Vai, leva para o Fisch. É Dalia! Pera, a carta é minha! Volta aqui! Vai me dar ou não? O humano Fisch e seus amigos estão convidados para o casamento. Eu não acredito! Eu vou para o reino dos elfos! Eu vou ver a Lia! Lia, você deve usá-la no casamento. Tenho certeza. Mas por que eu? Vamos dar à rainha um presente de casamento que ela nunca vai esquecer. Somente nós podemos extrair o seu poder. Então prepare-se, reino dos elfos, pois logo você será meu.